O último bloco do Antenados na Geral Olha, a gente já falou sobre tudo aqui Falamos sobre cinema, falamos sobre Adorção de criança, falamos sobre barulho em igreja Eu quero no último bloco falar uma coisa De alguns artigos que eu vi na internet Muitas pessoas comentaram E eu recebi mensagem no Whatsapp, principalmente amigos Pra que a gente debatesse pelo menos um bloco do Antenados na Geral Sobre como os professores entendem A judaização Desculpe a palavra Às vezes pode parecer um pouco chula Pra quem é judeu e está nos assistindo Mas hoje, no meio das igrejas evangélicas A gente usa o termo igreja judaizante Pra igrejas evangélicas que usam muito Simbolismo e rituais e tudo judaicos A carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galáxia Contém, dentre alguns aspectos Uma preocupação com a presença de elementos Da religião judaica Entre os fiéis da igreja primitiva E esse é um aspecto Enfim, as cartas paulinas muito abordadas Hoje nós temos muito isso Você tem muita bandeira de Israel A arca Enfim, várias Bota equipar E bota não sei o que E toca chofar E tudo Como é que vocês entendem isso Na nossa cultura evangélica brasileira Há espaço Pessoas botam isso porque acham bonito Mas não tem nenhum tipo de coerência Porque se você toca chofar Bota Israel Bota equipar Vamos lá Vamos circuncisar Vamos embora Vamos fazer o negócio todo Como é que vocês acham Até da arca Já no novo testamento Igreja primitiva Você não vê nenhum tipo de uso De coisa assim como presença de Deus Pelo contrário Eu acho que Em algumas falas Isso até é colocado de lado Esses questões de simbolismo Para simbolizar a presença de Deus Legal? Não? É exagero? É emocionalismo? Eu penso da seguinte forma Esquecendo a questão bíblica Se você vai fazer um culto ali E aí de repente tem uma peça Que você quer retratar aquele momento Perfeito Acho que é bacana demais O fato de você ter o desenho da arca Como tem igrejas Que do lado de fora tem desenho de anjos Desde que aquilo dali não sirva de misticismo E adoração Esteja ali para um conteúdo De repente de beleza Histórico É uma questão histórica Eu acho que é interessante Não vejo mal nisso Perfeito Uma questão simbólica Eu vou a Israel todo ano Na minha igreja Hoje a gente não tem mais Já tivemos lá algumas bandeiras Bandeira de Israel Que bonito E oramos Pois é o dever Porque a Bíblia disse Que foi orar A questão é quando a gente Começa a colocar Israel Como algo sacro Renovação de batismo Por exemplo Batismo é um só Nós vamos para Israel Para renovar Parece que é algo Muito mais comercial Do que de fato O batismo Por que seria o batismo Então tem gente Desculpa até de cortar Pastor Vamos para Israel Vamos fazer o que lá Não vamos lá Mas Jesus já foi Então Jesus não está mais lá Eu vou a Israel Eu vou agora Eu vou a Israel Para a décima vez Sou de uma igreja batista Tradicional E vou a Israel E tenho uma caravana Todo mês de janeiro Nós vamos A ideia de ir a Israel No meu conceito Naquilo que a gente Passa para aqueles que vão É a ideia de conhecimento De terras bíblicas Conhecimento histórico Geográfico Cultural Histórico Exatamente Para você entender o sentido Então existem lá Por exemplo Na nossa caravana Especificamente Não ia nem saber Sobre esse assunto Mas Na nossa Existem as pessoas Que vão até o Jordão E existem pessoas Que se converteram Eu preguei no Mar da Galiléia E três pessoas Se converteram Tivemos a experiência De estar indo lá No Rio Jordão E as pessoas Poxa Eu quero Que você acompanhar Que experiência está aqui E as pessoas foram batizadas lá Agora Existem Às vezes a gente Recebe informação Mas não é uma informação Daquilo que acontece Na realidade Porque existe Existe a diferença Entre o real E a realidade Aquilo que é real Às vezes não é a realidade Da pessoa A realidade da pessoa Que está aqui no Brasil Ela recebe uma informação Às vezes lá de Israel Que não é Daquilo que acontece lá Às vezes são ideias Que não me disseram Que lá o camarada faz isso Mas você foi lá Para ver O problema é que Às vezes as pessoas Vendem uma ideia Porque lá na igreja do pastor Ele tocou um sofá Ele fez não sei o que Mas eu fui lá Para ver o que o camarada Está fazendo O problema é que Essa questão Do colocar a igreja Dentro do ritual Judaizante Eu não sei se Todas as igrejas Estão assim É claro que tem igrejas Que estão nesse caminho Mas na sua grande maioria A ideia Não é trazer Esses objetos E sacralizar Esses objetos A ideia é Como Essa ideia De passar Qual o sentido Daquilo ali Por exemplo Na igreja Minha igreja tem um púlpito lá Para que eu vou ter um púlpito Preciso de púlpito Preciso da bateria Preciso ter um livro de ata Então são questões Que são colocadas dentro da igreja Como a viagem a Israel Nós fomos para a Turquia E ninguém reclamou da Turquia Nós fomos para o Egito Nós fomos para o Egito E ninguém reclama do Egito Agora quando se fala De ir para Israel Todo mundo O pessoal diz Não porque Israel Não pode Porque lá tem Vai para a Turquia Vai para Israel Vai para Roma E pô Vocês vão lá para Roma Porque vai lá visitar o Papa Então às vezes a ideia É uma ideia De um rótulo que se passa E que na verdade Não é Para mim Mas às vezes as pessoas Não impressam de fato Alguma liturgia Uma vez eu falei Isso com Até o Rocha Ele participava bastante Nos nossos debates Ele é de uma igreja Ajudar comissiânica Eu falei um pouco Sobre a questão de liturgia Ele falou André Eu já fui até Em muitas igrejas De pastores Que até participaram Com o debate Que usam Até que ele fala assim Eles usam de uma maneira Que a gente não usa Eles querem de alguma E eu não sei se isso é Sacralizar ou divinizar Aquele tipo de coisa Ele falou Quer ver um exemplo E eu também já vi isso Numa igreja Começa a ter um louvor Tem a liturgia Não sei o que E aí no meio Talvez de um anúncio Que o pastor está começando A pregação O cara do nada Levanta Toca o sofá No meio da mensagem Primeiro que eu falo André Isso na cultura Isso é um tremendo desrespeito É antes de qualquer coisa É meio que Chamando a presença de Deus Para aquilo que vai fazer É como se fosse Um sino Que vai começar Alguma coisa Ali o cara tocou No meio da pregação E foi interessante Que as pessoas Estavam tão envolvidas Naquele contexto Que o negócio Só virou Como a gente fala Só pegou fogo no cu Depois que tocou o troço Que tocou o sofá É porque ninguém estava ali Tem que tocar o sofá Não Tu está entendendo? Mas aí quando você pega alguém Que é da cultura E fala Olha Primeiro Então até minha cultura Se não é circuncisado Não pode nem tocar Vai começando Então assim Isso que ele fala Quer fazer como Talvez eu vou fazer um culto Relembrando Ensinando Histórico E tal Tudo bem Mas às vezes quando você Atribui de fato Aquela liturgia Por que você faz isso? Porque no antigo testamento Mas se tu for ver Do jeito que faz na igreja Totalmente errado Parece ser mais um André De verdade Eu acho que é uma moda E mais do que isso Todos os ritos Todos os princípios E todos os valores Todos os valores judaicos Eles são compreendidos Por uma questão legal De lei Literalmente lei Mas na verdade a Bíblia diz Que o fim da lei é Cristo A gente precisa de apontar Para o Jesus Para Jesus Eu acho que ele é A referência principal da igreja Dos judeus Todos eles apontam para Cristo E eu acho que quando a gente esquece Essa questão principal O que falta para nós É a centralidade dele Porque quando a gente se apega Às questões de compreensões práticas Porque eu posso colocar lá Todos os apetrechos Todos os utensílios De um templo Na compreensão do Antigo Testamento Se não houver santidade Então vamos viver Como sumo sacerdote Vamos praticar tudo Que se praticava Vamos pedir para Deus Queimar com fogo Quem pecava Enfim Falta para a lei Isso Agora existe uma coisa Que a gente tem que observar Eu vejo que Nós temos que Apontar para algo importante Eu não vejo só como moda Porque existem ministros Que estão fazendo o povo entender Que o pedido de oração Dele Sendo queimado em Jael Vai ser atendido Então não é só moda É mercado É comércio Existem ministros Que estão ensinando Que o óleo de lá Foi trazido de lá Água Então porque foi trazido de lá O óleo daqui O galo não pode ser consagrado E quando a gente está falando disso Vamos continuar É ato profético A produção tem um vídeo Eu acho Que encharcaram a bíblia Num azeite Que trouxe Esse réu Tenta levantar isso para mim Que já que a gente está falando Um pouco disso Eu quero trazer O que me preocupa Perfeito Mas o que me preocupa Essa sua fala E isso tudo que está acontecendo Essas modas Elas só abrem brecha Por conta da falta Da centralidade de Cristo Porque quando eu entendo Meu papel como discípulo De Jesus aqui na terra Eu não me preocupo Com os apetrechos Não é a roupa que eu visto Não é o que pá Que eu coloque Muito menos o sapato Que eu calço Só o intermediador Entre Deus e os homens O nome dele é Jesus Está ligado a vida Está ligado a comportamento Eu acho que essa preocupação É inútil Eu vou te falar de verdade Eu respeito Inclusive tem um irmão Que se reúne comigo Como igreja Que é vinculado comigo É um discípulo direto meu E que ele se declara judeu Eu respeito todo ele Como igreja Ele ainda frequenta a sinagoga Mas ele se reúne comigo Ele é vinculado comigo E aí a minha compreensão A dele é de irmão E aí a gente entende Os limites Dessa invasão Dessa cultura Dessa moda Eu acho que o que falta É Jesus Mas isso não está Só no judaísmo Isso está numa venda do CD Na venda da apostila Então às vezes a gente São coisas distintas São coisas distintas Me permita Você vender um produto Que você Vem do seu intelecto É diferente Não é só a questão do comércio É a questão do misticismo Você dizer o seguinte Esse óleo aqui Que está aqui Foi tirado de Israel Então esse óleo aqui Tem igrejas que nem usam o óleo Né Você pode Abençoar a tua casa A tua empresa Você Aí está ligando a dinheiro Mas a questão que eu quero Frisar E o Israel é maravilhoso Você vai lá Você vai aprender Turismo Agora você Agora você fazer Você fazer De produtos Ou pedidos de oração Que só vão ser atendidos Se forem queimados lá Ou que se forem apresentados lá Ou se forem batizados lá Isso é errado Por quê? Eu estou aqui no Brasil Né? Cristo ensinou uma oração Venha nós O vosso reino Seria feito à vontade Em qualquer lugar Que eu esteja Cristo está comigo Deixa eu dar um exemplo Disso que a gente está falando Bota o vídeo Que está no ponto aí Para você ver Meus amigos Meus irmãos Nós estamos aqui No Templo dos Anjos Onde estamos Tirando Da Bíblia Sagrada O óleo sagrado Para a grande corrente Desse final de ano Projeto de Vida 2016 Essa Bíblia estava Dentro do óleo E agora nós estamos Mudando de recipiente Do aquário Para esse novo recipiente E veja o óleo Que está saindo Do meio Das folhas Da Bíblia E é este óleo Que nós vamos Entregar No final Desse ano Em dezembro Para que as pessoas Possam ungir a sua casa Ungir o seu lado Estragou a Bíblia A Bíblia era bonita Ele pegou Ele botou no aquário Botou um azeite Que o vídeo é um pouco longo A gente tirou Porque fala o nome de igreja A gente gosta um pouco De tirar Mas Era um óleo Que vinha de Israel Botaram no aquário Botaram uma Bíblia Durante um ou dois dias Encharcou a Bíblia inteira Aí depois ele pegou Espremeu a Bíblia Em um outro recipiente E esse óleo Ele ia botar Dentro de um negocinho E distribuir Falando que é um óleo Da Bíblia Na verdade É um azeite Que ele encharcou De Israel Não sei se Se ele comprou No supermercado E estragou uma Bíblia É mais ou menos Isso que a gente Estava falando Isso é Viário Eu sei que o programa Está acabando Eu queria falar Uma coisa importante Que é ligado a Esses rituais Esses amuletos Está ligado a quem Não entendeu o reino de Deus Quem entendeu o reino de Deus Entende que a entrada A porta de entrada Para o reino de Deus É o arrependimento Se não há arrependimento Não há metanoia Se não há metanoia Não há mudança da mente Se não há mudança na minha mente Não há mudança no meu comportamento Então eu vou continuar Casando errado Eu vou continuar fazendo tudo errado Cheio de óleo Vai continuar tudo errado Porque o ponto da vida Com Cristo No reino de Deus É arrependei-vos Se eu não me arrependo Porque eu sou resultado Do que eu penso Se eu não mudo a minha mente Eu não mudo as minhas atitudes O meu comportamento É resultado daquilo que eu acredito Se a minha mente não mudar Sobre as coisas que eu entendo E que eu vejo Certamente as minhas atitudes Também não vão mudar E é por isso que as pessoas Casam cinco vezes É por isso que tem um monte De discussão sobre divórcio Dentro da igreja Porque na verdade A ideia de Deus é essa mesmo Que as pessoas casam Uma vez só Só que a gente tem que abrir Uma precedente para a discussão Porque já tomou A compreensão Completamente fora Do reino de Deus A compreensão do reino de Deus É arrependimento Se houver arrependimento Se houver amor por Deus Acima de todas as coisas Eu aceito que ele não me cure Eu aceito que ele não me dê Aquilo que eu julgo Ser principal e importante Eu acho que o grande Um grande problema nosso Está em não nos arrepender Não mudar a nossa forma de viver A nossa forma de se comportar E aí por isso a gente precisa de sair Porque só vai trazer um paliativo Para as nossas necessidades Pastor, eu Você pega Atos Apóstolo Paulo Ele vai lá Chega um determinado momento Que ele não pode estar Em todos os lugares Ele vai lá e pega os aventais Rasga Onde a Bíblia diz Que milagres extraordinários Aconteciam Só que ele não vendeu Eu acredito que se você fizer O que está em Jó Capítulo 22 Versículo 28 Que fala o seguinte Determinará alguma coisa Sobre um negócio E brilhará a luz Sobre o teu caminho E se ele é afeito Ou seja Se você apresenta Alguma coisa a Deus Um óleo Senhor, quero ungir Quero consagrar a ti Aonde for E não houver Intuito de comércio Deus abençoa Não houver Intuito de você Tentar fazer com que aquela pessoa Acredite que Deus É aquilo Mas que através da fé Deus pode se manifestar Através Daquilo Jesus curou dois cegos Um ele curou Abre os olhos E veja A tua fé te curou Outra ele jogou a saliva No chão Foi lá e botou O mesmo Senhor Jesus Foi curou os dois E não reproduzia nada Em série Que talvez seja uma coisa também A gente pega um exemplo Talvez Jesus Jesus cuspiu e fez uma lama Todo mundo vai sair cuspindo Fazer uma lama Com cem pessoas Vem aqui Cada caso é um caso É específico Isso não é para ser reproduzido Em série Muito menos vendido Senhor Jesus Obrigado pelo debate Obrigado a vocês Que venha sobre nós O reino de Deus É isso aí Espero que você tenha sido Abençoado e edificado Muito obrigado Para a sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenado na Geral Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim